Pirata, Fred, Roberto Carlos e Leão fizeram questão de acompanhar o seu Ananias. A sugestão do secretário de assistência social é usar uma área pública pertinho do parque Campininha das Flores para abrigar o morador de rua e os 18 cachorros que vivem com ele. A intenção da Secretaria de Assistência Social é construir um centro de bem-estar animal onde o seu Ananias viveria junto com os cães que adotou. Seria uma resposta muito interessante da própria prefeitura do município se nós transformássemos essa situação do seu Ananias em uma situação positiva. Nós criaríamos ali no parque, claro que dentro de toda a estrutura ambiental do parque, um centro de bem-estar animal que teria o seu Ananias como a figura símbolo, porque ele é um grande cuidador. O lugar também serviria de ponto de apoio para o Hospital de Animais que deve ser construído no setor Balneário Meia-Ponte. Tenho certeza também que a Câmara na sua totalidade vai abraçar e nós vamos pedir urgência e emergência nesse projeto para que nós possamos fazer essa doação dessa área o mais rápido possível. O primeiro passo foi visitar a área para ver a viabilidade da ideia. Ela fica ao longo do córrego Cascavel. A gente então acompanhou o seu Ananias, que veio também acompanhado com alguns dos cachorros que ele cuida, que ele zela. São como uma família para o senhor, né, seu Ananias? É, minha família, os cachorros e os gatos. E a gente veio aqui, a prefeitura vai analisar a possibilidade de uma dessas áreas aqui, ou até mesmo dentro do Parque da Campininha, ou ali próximo. O senhor conhece um pouco essa região? O que o senhor acha dessa ideia de por aqui ser construído, então, esse centro, onde o senhor vai poder ficar com os cachorros, ficar com os animais e continuar na região? Bom, ótimo ficar aqui. O que o senhor mais quer? É sair do relento, né? Sair de Balneaponte. A principal preocupação da prefeitura é não separar o seu Ananias dos animais, o que seria um sofrimento para ele e para os cães. Veterinários que estiveram por aqui afirmam que eles estão saudáveis e a melhor opção é continuarem com o dono. O senhor Ananias é uma pessoa emblemática ali na região de Campinas, ele é muito conhecido, ele não é um morador de rua, assim, comum, porque ele é bem relacionado na vizinhança toda e ele tem um zelo muito especial pelos animais. Então, qualquer medida que a secretaria ou a prefeitura tenha que tomar, ela tem que lembrar que ele, esses animais, faz parte da família dele, é a família. Márcia é amiga do senhor Ananias e está otimista com a notícia. O senhor Ananias é um morador de rua bastante conhecido aqui na região de Campinas por a sua sensibilidade em relação aos animais. Então, hoje, ele está na atualidade com 18 cachorros, mas recebe muitos animais abandonados pela população local. Ele já vem sobrecarregado, sem condições, porque ele é um morador de rua, sem condições para tratar desses cachorros, mas sempre recebendo cada vez mais animais.